Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo na paz de Deus, por aqui tudo na paz Vamos dar uma passadinha no pátio aí, positiva, vamos fazer a filmagem dos caminhões disponíveis hoje aí Então vamos lá, rodolínea 0 bala 2222 com pneu 165 cruzeiro, 165 mil reais Esse é o bebezinho, logo logo temos novidades Vamos lá, DAF 510, 6x4, 2016, Super Space, top das galáxias, 500 mil quilômetros, 399,900 Vamos do ladinho dele aqui, FH 460, 2014, 369,900 Caminhão top revisado, tudo certinho, documentado, tudo 100% 2014, 460, 369,900, 540, 2013, top também, revisadinho, pegar e trabalhar 540, 2013, 379,900, olha a molinha, 2644, 2013, 13, temos duas unidades, 290 mil Esses caminhões que eu apresentei até agora, tudo 6x4, tudo tração 6x4, top, top, padrão da loja, Ricardo Caminhões Olha aí as naves, arrepiado de pneu, coisa boa Esse acabou de chegar, 19,320, 2011, 2011, estamos na parte estética do bicho ainda, vamos fazer o bicho Ainda estamos tirando o rastreador, ajeitando as coisas Esse é o bebezinho mais novo, 2546, 2015, motor linha já, 349,900 reais Esse é um Constellation, 25420, 2014, motor zero bala Eu fiz, ninguém fez, tá, eu mandei fazer o motor dele Arrepiado de pneu, coisa boa 230 mil FH 500, 2.014, postei o vídeo ontem desse caminhão Hoje, lembrando, estamos dia 14 de maio Olha que coisa linda 506x4, 2.014 3, 7, 9, 900 Esse acabou de entrar, tá sujo ainda o bichão É um 2013, 400, 2013 Top, roda de alumínio, tudo, coisa linda o caminhão Logo estará disponível aí, 310 mil, tá Pezinha, 360, 2 mil E 12, 12, câmbio manual Essa pezinha é trucada 260 mil, top também, revisadinha, pronto pro trabalho Olha o bebezinho Eita, coisa linda, hein Olha lá, a carretinha Olha a carretinha da joia Eita, olha lá É lindo, né Centro Trezão e aqui, ó Propaganda Ricardo Caminhões Curitiba, é nóis aí, ó Youtube, Facebook, Instagram, Whatsapp Estamos tudo disponível, tudo nas redes sociais aí, positivo Esse é o nosso estoque de hoje Fora daqui, vamos ter Uma molinha 2644 2013 Preparando Vamos ter Um FH 500 2012 Teto baixo Lindo caminhão, 890 mil quilômetros Revisadinho, coisa boa Valeu, esse é o estoque de hoje Tá bom Lembrando que todos os caminhões Todos eles, tá Com exceção daqueles que estão preparando Todos eles têm O vídeo individual dele no Youtube Só você colocar ali Por exemplo, esse aqui FH 460 Ricardo Caminhões já vai aparecer ele Esse aqui FH 540 Ricardo Caminhões já vai aparecer ele Tá bom Bem simples Grande abraço a todos Deus abençoe cada um grande E abundantemente Nunca se esqueça que toda a realidade Um dia foi sonhada Hoje a lojinha Tá com o estoque bem bonito Estoque rechado de coisa nova É nóis ali Ricardo Caminhões Vou deixar as redes sociais aqui Pra vocês apreciarem Ali tá o guarda Aí ó Essas são as nossas redes sociais Facebook, Instagram O Youtube E o Whatsapp Fique à vontade, tá Tudo de bom